Ah, não sei o que eu vou lá. Eu não sei o que eu vou lá. Agora, agora você falou com ele, né, vó? Não. Agora você falou com ele, né? Não, vai. Pô, mas, pô, até eu, vó, se eu tô passando aqui na cozinha, eu vejo um treco daquele ali de cocô, pra mim... Não é de cocô. É onde que rola o papel agérico. Pra mim, eu tô passando, às vezes eu penso, pô, a vó pegou, tirou de lá e ia jogar fora, ia pôr no reciclável, por exemplo, e deixou, esqueceu aqui. Eu mesmo pego e já jogo lá. Eu não sabia, vó. Até eu faria, viu? Vou lá no quarto, morre, chão. Então. Aí, vim com ele na mão pra cá, pra deixar aquele pão colho. Então. Mas não deu tempo. Então. Você tá entendendo? Você tá me entendendo, ó? Essa batata vai cair, ó. Você não vai fazer a batata pra ele? É ele que se vive. Ele mexeu o saco. Quer não poder mais? Ele não... Ô, vó. Ô, vó, presta atenção. Olha aqui, ó. Ele não te encheu o saco. Não. Ele não te encheu. Ele tentou te ajudar, vó. Ele pensou no seu bem-estar pra te ajudar, tá vendo? Entendeu? Quando ele pensa em te ajudar? Sempre ele pensa em te ajudar, vó. Tchau. Tchau. Tchau.